Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos no Portal Soave. Lembrando que aqui é a Presão Pau Paraná. Se inscreva, acione o sininho, observe os vários vídeos, além da previsão do tempo. O Brasil é no canal do Tempo Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Antes, vamos mostrar aqui como é que está a imagem satélite. Nesse final de tarde, nós estamos aqui com um tempo assim bom, limpo, em toda a região aqui do Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, aqui a região de direção Paraguai, Argentina, todo o oeste do Paraná, região do Cascavel, sudoeste, todo o estado do Paraná, com um tempo bom. E calor até. A tendência para os próximos dias é de tempo seco. Hoje é quarta, quinta, sexta, sábado. Provavelmente só no domingo aqui, está indicando essa chuva aqui, é até domingo. Então a frente fria passa, chega no domingo, traz chuva, alguma trovada, pouca chuva. Tu vê que no norte do estado praticamente não chove. E na segunda-feira ela já saiu. Tanto que a projeção para a anomalia para os próximos 15 dias está indicando o quê? Chuvas abaixo do normal em todo o centro-sul do país. Pega aqui o Paraguai, Argentina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Chuvas abaixo do normal. Então de hoje até praticamente o quê? Até terça ou quarta da semana que vem, só o domingo é que vai ter alguma chuva com o centro-ovada e uma queda brusca da temperatura. Vamos ter calor amanhã, na quarta, quinta-feira, mínimas aí talvez entre 10 e 13 graus. E à tarde na faixa aí dos seus 25 a 28, 29 graus. Também na sexta calor, sábado ainda faz calor e domingo desaba a temperatura. A frente fria chega já de madrugada amanhã, cai a temperatura e vai fazer bastante frio à noite. E na segunda-feira pode ter geada em algumas áreas de Cascavel e em direção ao sudoeste Paraná. Tanto que a temperatura média de 28 de agosto a 2 de setembro é abaixo do normal no Paraná. Essas áreas verdes é quase 5, 6 graus abaixo do normal. Dá uma boa queda. Então toda essa região aqui, mais ou menos do Paraná, vai ter risco de geada. Pega partes do oeste, todo o sudoeste, Guarapuava, Palmas, Sul. Então a área de fruticultura aqui do sul do Paraná, dos campos de Palmas, toda a área de trigo aqui do sudoeste Paraná. Alguns pontos aqui em volta de Cascavel podem ter condição de ter geada no amanhecer dessa segunda e menor chance também terça. E já está sinalizando a entrada de outro frio mais forte, provavelmente depois do dia 3, 4 de setembro. Então esse finalzinho de inverno, começo de primavera não vai ser muito fácil para o pessoal não. Vocês podem acompanhar aqui as atualizações do tempo, vamos ter a previsão pré-estendida e também a laninha. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação, acompanhar os vídeos, dar o like e os nossos canais parceiros também. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.